E aí galera, beleza? Filmes de terror, especificamente filmes de terror do subgênero Slasher. Pra quem não sabe o que é um filme de terror Slasher, provavelmente você conhece. Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo, Halloween, Pânico, entre outros filmes de terror. Basicamente o filme de terror Slasher nada mais é do que o filme de terror na qual contém um assassino psicopata mascarado. Não que eu seja um. E o motivo desse vídeo é pra falar sobre esses filmes. Mano, todo filme de terror Slasher tem uma coisa que ninguém entende. Que é uma coisa muito clichê no filme de terror que é coisa sem sentido que o assassino costuma fazer. Primeiramente, todo filme de terror tem aquela vítima que fica isolada em um local assustador. Pode ser tanto na floresta quanto em um local bizarro. Ninguém faz ideia de como aquela pessoa foi parar lá. Mas tudo bem, é só um filme de terror Slasher. A vítima tá andando pela floresta e de repente, PÁ, ela se depara com o assassino. Se tem uma coisa que me irrita é ver a vítima frente a frente com o assassino e basicamente o que faríamos seria borrar nas calças e sair correndo. Mas a vítima dos filmes Slasher faz o quê? Ficou paradas encarando a porcaria do assassino sem fazer absolutamente nada. Mano! Sem contar que parece que o assassino é um pouco bolzinho com as vítimas. Por quê? Porque ele simplesmente fica parado olhando pra burrice da pessoa encarando ele. E ele faz o quê? Absolutamente nada. Aí, quando a vítima resolve correr, o que acontece? Não sei vocês, mas pra mim, o assassino, com certeza, ele chama Uber. Mano, por que não é normal? Jason, sexta-feira 13 é surreal. Ele pode estar do seu lado em um momento, mas daqui a pouco você corre e quem você vê, o assassino tá lá. Parado na sua frente sem ter feito o mínimo esforço pra se mover. E o pior é que quando você olha de um lado para o outro, parece que ele faz clones. Pois em toda direção que você olha, ele tá lá tirando onda com a sua cara e você é igual um bobo sem saber o que fazer. Aí, o que acontece? Você escolhe fugir para um lado e pá, você morre. Simples assim. Mando de burros do ca...